Hoje a noite é nossa e hoje a noite Promete, só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite Promete, só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virosa, tem uíste Não importa pra chorar O paredão no talo, morena, só encarralo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virosa, tem uíste Só vem cair no desmantelo O paredão no talo, morena, só encarralo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Falou meu parceiro de Avali Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro negro O playboy lá na cidade Filho de um fazendeiro Que chora pra aguardar e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do playboy tem raios e tem paeiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o dito de vaqueiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raios e tem paeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raios e tem paeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro E o que vai lá na cidade, vem vem um parceiro Fiz toda vacuna e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do playboy tem raios e tem paeiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o dito de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o dito de vaqueiro, ostentação Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo torre mais do que raios e sim paeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro E só vai aquele prazer do Silva Já pisadinho no vaqueiro HB Studios gravando tudo ao vivo Oh, 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 oh Isso é o Vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar E puxa o dono e pega E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Tu sempre adora um pancadão que trouxe na voz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adora um pancadão que trouxe na voz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem três Diga que me leva Oh, olhando agora, mas me quero que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo, só eu sei que dá E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu E a pisadinha do motor E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo, só eu sei que dá Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo, só eu sei que dá Eu só perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Que eu ante meu ouvido e eu botando pra adorar E se tiver coragem diz pra mais E aí O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro O baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro Esse é o baqueiro é o seu sedutivo e a pisadinha do baqueiro Esse não demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta é quando a gente faz a que, ele logo é tão gostoso Pois som atrás e nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Pois som atrás e nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Valeu parceiro do vaqueiro, tamo junto hein Ô musica, ô musica Pois som atrás e nada mais Não vê se não demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Pois som atrás e nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Pois som atrás e nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Eu me entrego o pastor de todo o São Paulo Virar o mundo pra dizer a gente volta Se você não nota, você me ignora Já perdi desculpa, sem ter culpa tô feito Cala da puta, batendo na sua porta Se você não nota, você me ignora Amar, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amar, ama eu como eu amo você Amar, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Que puxa, só me carrega Eu me entrego o pastor de todo o São Paulo Virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você me ignora Eu já perdi desculpa, sem ter culpa Tô feito, cala da puta, batendo na sua porta E você não nota, você me ignora Amar, ama eu como eu amo você Amar, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amar, ama eu como eu amo você Amar, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amar, ama eu como eu amo você E ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil chamar e não pode entender HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Se olha a pisadinha, vou vaqueiro negro Isso é o amigo, você é claro, ele achou o vivo Pra toda a galera massa, se liga aí Mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo louco pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Pedi que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Eu não acreditei Eu não acredite nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Você me machucou demais Você me machucou garrafga Você me machucou demais Você me machucou demais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí